Quando você tem, às vezes, um amigo realmente verdadeiro, aquilo ajuda você em situações muito difíceis. Eu vou convidar a Thaylin e a Daniele para virem para cá. Elas sabem muito bem disso. As duas são jovens, são viúvas, perderam os maridos pela mesma doença e acabaram se descobrindo uma na outra com uma amizade que está ajudando muito nesse momento. A gente vai primeiro entender melhor um pouquinho a história delas. Olha só. Uma história de amizade que se fortaleceu com a dor. Thaylin perdeu o marido, Vitor, em 2016. Dois anos depois, Daniele perdeu o Renato. Ambos tiveram leucemia. Antes de morrer, Vitor e Renato se uniram para ajudar outras pessoas doentes. Neste vídeo divulgado em redes sociais, eles falaram sobre a importância da doação de medula óssea. Depois que os companheiros partiram, Daniele e Thaylin encontraram apoio uma na outra. Não demorou para que se tornassem amigas, confidentes e inseparáveis. Juntas, elas tocam o projeto Neo Medula, que promove campanhas de conscientização para estimular a doação do órgão. E seguem acreditando que todos podem ser anjos na vida de alguém. Comove, né? De que maneira vocês acham que uma está realmente segurando na mão da outra e ajudando? A gente está... Espera aí só um minutinho, que eu vou trocar seu microfone, que eu acho que o senhor está... Vem aqui, por favor. Eu acho que quando eu passei por isso da primeira vez, a Dani estava iniciando na vida do Renato. E a gente, nessa hora, a gente só tem... A gente se sente muito só, né? Porque é um buraco que fica ali, porque por mais que você entenda que você não vai ver aquela pessoa mais, você tem consciência disso, mas o sentimento está todo ali dentro de você e você não tem muito o que fazer com ele. Então, assim, os amigos nesse momento te recebem e são muito importantes, né? Para que você se sinta acolhido, amigos e família, né? E eu fui muito acolhida, né? Eu falo que ela foi a primeira pessoa a me consolar e os amigos do Vitor. Porque eu falava sem parar. Às vezes eu falava assim, gente, eu falo como se ele estivesse aqui comigo e de certa forma está, né? Está acompanhando a gente nesse processo. E quando aconteceu do Renato ter a recaída e a Dani também perdeu o Renato, ela meio que me escolheu também, assim. Porque ela falou, ah, eu não tenho... Eu lembro que a primeira noite ela quis passar comigo e isso foi uma mega surpresa, porque ela tinha toda uma outra estrutura também. Ela falou, não tem ninguém no mundo que vai conseguir me entender melhor do que você. E a partir daí eu acho que é realmente, né? Quem passa sabe como isso é complicado. Porque por mais que a gente tenha um amor enorme e vai continuar existindo dentro da gente, mas isso é transformado com o tempo. Então não basta dizer, ah, vai passar, sabe? Porque é muito além do vai passar, sabe? É muito mais do que você vai ter que viver e conviver e superar. Eu acho que pelo fato de ser a mesma questão, né? Você sabia que muitas vezes bastava estar do lado, muito mais do que o que ia falar. Você sabia que ela já compreendia, né? Você já tinha certeza. A Thaline já me inspirava antes, porque quando eu a conheci foi um pouco antes do Vitor falecer. E aí o Vitor faleceu, a gente estava começando uma amizade. E aí eu vi como ela encarava aquilo de um jeito muito interessante. O tempo todo ela falava assim, eu sou grata pelo que eu vivi. Era sempre isso. E eu falava, nossa, que mulher. Como essa mulher consegue, logo depois de passar por isso, estar falando isso desse jeito. E aí quando o Renato ficou doente, que a gente sabia que em algum momento que ele poderia falecer, né? Eu já pensava que na hora que acontecesse, eu queria ela do meu lado, muito. Porque eu sabia que é com ela que eu ia aprender muita coisa. Eu já tinha aprendido. E eu queria passar a noite com ela, a semana com ela, foi o que aconteceu. Aí no dia que aconteceu, eu falei, Thaline, eu preciso estar com você. Você vai ser a única pessoa que vai conseguir me apoiar. Você já sentiu assim? Jéssica, Eduardo, vocês têm alguma pessoa para quem vocês acham um amigo, uma amiga que... Tem uma frase que minha mãe adora falar, que é assim, conhecido a gente tem um monte. Agora amigo de verdade, você conta no dedo de uma mão quem você tem, né? Eu tenho alguns amigos que são muito especiais, assim. O Franco, a Fabi, o Dan, são alguns amigos que eu convivo há anos, assim. É isso, num trocar de... Você está passando por uma coisa, você olha, num trocar. Já estou conseguindo falar, assim, né? Ai, eu fiquei emocionada. É, muito emocionante. É um milagre da vida, porque você só cura a dor cuidando da dor do outro. E elas são amigas da dor, criando felicidade. E isso é uma demonstração de agradecimento, né? Quando o agradecimento é maior que o sofrimento. Quando a gente não deixa aquela vida desaparecer. E a gente não seria nada sem amizade, né? E como a gente precisa ser, não somente amigo dos amigos. Por exemplo, a gente precisa ser amigo dos pais. Dos pais quando ficam velhos. O meu pai, ele já perdeu a maior parte de seus amigos. E a gente não percebe. Quando ele vai pra Porto Alegre, e entra na Casa de Cultura Mário Quintana. Pra nós é uma casa de cultura. Pra ele, era um amigo. Quintana é uma pedra. Quando ele anda pela Avenida Érico Veríssimo. Pra nós é uma avenida. Pra ele, é um amigo. O amigo é pedra. É preciso ser mais amigo dos pais velhos. Porque perder um amigo é perder parte da nossa história. Você tá sempre cercada de muitos amigos, né? É. Eu entendi. Eu tenho o privilégio de ter sete irmãos. Mas eu entendi desde cedo. Desde muito nova. Que os meus amigos seriam o meu maior tesouro. Além da minha família. E eu tenho isso, preservo muito as minhas amizades. Inclusive, uma das minhas melhores amigas é a mãe dele, na novela. Que é a Carol. Fala muito de você. É. A gente é louca uma pela outra. Apaixonadas. E uma paixão, assim, intensa. E é isso. É uma relação de cuidado mútuo. Você percebe quando que essa paixão surgiu? Quer dizer, porque uma amizade, ela se constrói, né? Ela foi admirando. Ela foi observando. Você sabe em que momento a amizade você... Foi justamente quando a gente desconstruiu um preconceito que a gente tinha uma pela outra. A gente não gostava uma da outra. Mas era assim, declarado. A implicância é um sinal. Era. Olha ela ali. A gente não gostava uma da outra. A gente tinha uma amiga em comum, que era a Ivete. Que ficava tentando, sabe? Nossa, preta, mas a Carol é muito legal. Falava de jeito nenhum. Antipática. Chata, metida, nojenta. Aí ela falava a mesma coisa de mim pra Ivete. E aí um dia a Ivete fez uma armação. Ela literalmente... Ela enganou as duas. Ela convidou a gente pra encontrar com ela no hotel. Sem avisar que uma pra outra, que a outra ia. E aí a gente chegou no hotel. Quando eu dei de cara com a Carol, eu falei... Gente, que saco esse menino aqui. Ai, meu Deus. Passar a noite inteira aqui. E ela também. E aí papo vai, papo vem. E eu comecei a falar... Mas, gente, ela não é chata. Nossa, mas ela não é antipática. Não, mas ela é legal. Você é boazinha. Gente, ela é inteligente. E vice-versa. E aí a amizade nasceu justamente quando a gente quebrou o preconceito que a gente tinha. Por isso que então ela, de livre e espontânea vontade, mandou um recadinho pra você. Assim, bem tranquilo. Vamos ver. Bom dia, Fátima. Bom dia, pretinha. Bom dia, plateia. Bom dia a todo mundo que tá assistindo. Bom, era pra eu estar aí hoje com vocês. Mas eu vou ter gravação da novela. Não vou poder ir. Mas não queria deixar de mandar um beijo. De mandar parabéns pra minha pretinha aí por 10 anos desse bloco lindo. Há 10 anos que eu posso estar em qualquer lugar do mundo. Posso estar fazendo qualquer coisa. Que no dia do Bloco da Preta eu sei que eu vou estar com ela. E que eu vou estar ali por ela, pra ela, pra olhar pra ela. Pra passar meu amor, minha alegria de ver ela se realizando. E eu só quero coisa boa pra você. Que seja mais um ano lindo, de muita alegria e muita emoção. Beijo, beijo. Bom dia. Não, era pra chorar. Eu achei que você ia chorar. Era só uma... Não, mas é um choro bom. É? É um choro bom de emoção. Porque é isso, assim. Você ter uma pessoa que... Ela é assim mesmo. Ela pode estar... A casa caindo dela. Se eu falar... Ai, mas eu tô aqui com um problema. Ela sai de casa e vai me ajudar, sabe? Então, assim, é uma amizade que me emociona mesmo. Muito linda, muito linda. Eu amo muito ela. Eduard, tem alguém assim com quem você pode contar, assim? Olha, eu sempre fui uma pessoa, como a Jéssica falou, de muitos amigos mais conhecidos. Eu tenho amigos próximos que são pessoas que estudaram comigo na escola. Eu estudei em Colégio São Vicente. E em frente ao Colégio São Vicente, tem o Colégio Sion. Então, tem um grupo de... No Rio de Janeiro, isso. No Rio de Janeiro, isso. Aqui, no Cosme Velho. E tem um grupo de seis, sete amigos que, até hoje, a gente praticamente todo final de semana se encontra. E isso que eu acho o mais importante de uma amizade, claro que tem os momentos de felicidade, de festa, de curtição. Mas o mais importante, quando você realmente vê que a pessoa é sua amiga, que você pode contar com ela, são os momentos mais difíceis. Os momentos onde a gente precisa do outro, sabe? E nem sempre a gente tem essa felicidade. Você falou que tem. O Dan também te mandou um recado. Vamos ver. Vai aí. O que o Dan diz? Lá se vão sete anos de amizade. E agora, com vinte e poucos anos, numa idade que a gente começa a ter uma relação com a memória, com a lembrança, olhar para esse passado recente. E perceber que a gente esteve presente na vida um do outro. Em muitos momentos, momentos muito felizes. Momentos não tão felizes assim. Mas sempre ali do lado, dando força, apoio. Isso me deixa muito feliz. Me dá certeza de que a nossa amizade é muito preciosa. De que a gente ainda vai viver muitos momentos juntos. Faço questão de falar isso para você sempre. Muito do meu olhar para o mundo passa pelo seu. E eu tenho muito orgulho da artista, da pessoa, mas, sobretudo, da amiga que você é, para as pessoas que você escolhe ter por perto. Eu sou muito grato por ser uma dessas pessoas. Que lindo! Pronto! Estava emocionada com a história delas, está vendo? Agora fala, né? Cara, o Dan é uma pessoa muito especial na minha vida. Eu não vou conseguir falar, gente. Muito tão. Ele, a gente tem muita coisa em comum. A gente, a nossa família é muito parecida uma da outra. Ele é da Bahia, eu sou daqui. A gente tem coisas muito parecidas. A nossa criação foi parecida. Que bom, né? É uma pessoa muito especial. Obrigado, gente. Obrigado, gente.